E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o DC. Que beleza! Hoje tem vídeo novo com o DC! Então pessoal, no vídeo de hoje, graças a vocês, onde teve mais de 7 mil votos, né? Gostaria de agradecer cada um que votou aí. Vamos conhecer os Quinches, da letra A, a letra Z. Conhecidos aí como os Ten Hitters. A elite do Rei Quinche, que dizimou a Soul Society. Que acabou com o Sting Games e levou ao caos a Soul Society. Mas desse o porquê que aconteceu isso? Bem pessoal, essa história já é bem antiga. Envolve muito o Rei Espiritual, que é o Rei das Almas. E isso exatamente aconteceu desde quando o mundo era um só. Não existia o Mundo Humano, nem muito menos o Eco-Mundo. E existia um Mundo Puro, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Até um dia que as Casas Nobres fazem um grande ataque ao Rei das Almas, que era um Quinches. E criam os Novos Mundos, que é o Mundo Humano e também o Eco-Mundo. E colocam esse Rei Quinches selado, desmembrado, dentro de um cristal, para ser o eixo de tudo. Porque sem ele, os mundos entram em colapso e se transformam num só. Isso era o objetivo do Rei Quinches. Aí a gente fica entendendo por que ele chamava o Rei das Almas de meu pai. Bem pessoal, a partir daí, quando teve essa grande divisão, os Quinches, mais especificamente o Rei Quinches, o Todo-Poderoso Rei, declara guerra à Soul Society. Mas, para ele criar essa grande guerra, ele precisa criar um grande exército, que ele começa a chamar Devanderheide. É, viu que o meu alemão é bom, né? E ele cria esse grande exército. A partir daí, com o seu próprio sangue, ele escolhe os Quinches mais poderosos e começa a entregar uma script, que é uma letra. Quando o Quinche toma aquele sangue, ele recebe uma letra e um grande poder. Quando esse Quinche morre, esse poder volta para a sua majestade. O primeiro exército foi criado há mil anos atrás e foi brutalmente aniquilado pelo comandante das 13 divisões, que usou sua bankai e fritou todo mundo. Bem pessoal, quando o Rei Quinches teve sua primeira derrota, ele ficou selado por mil anos. E retornou agora na Última Guerra, onde ele acabou com a Soul Society. Mas ele veio tão preparado pela essa grande luta, que até as bancais ele conseguiu dar um jeito de roubar usando o medalhão que os Quinches usavam. Então, os Shinigamis foram, além de ser pegos de surpresa, foram totalmente aniquilados. E dentro desse grande exército poderoso do Rei Quinches, também tem os pedaços do Rei das Almas, que habita alguns seres. Como, por exemplo, o Geralt, que é o coração do Rei das Almas, e o Pernida, que é o braço esquerdo. Mas vamos lá conhecer essa grande elite conhecida como os Ten Hitters. Vamos começar aí de trás para frente, da letra Z até a letra A. A primeira que vocês estão vendo aí se chama Gisele. Ela tem o poder da letra Z, de Zombie. Bem pessoal, ela com o seu sangue consegue transformar os oponentes dela em Zombie. Então ela consegue manipular esses Zombies. Bem pessoal, ela é uma Quinches que ainda está viva e está morando no Ecomundo. Com a letra Y, nós temos os irmãos Lloyd e Lloyd. Esse poder se chama Yourself. E com essa script, eles conseguem copiar o oponente. Não só os poderes, mas também conseguem copiar a sua aparência. O problema é que Lloyd vai copiar quem? Zarak e acaba não dando muito certo. O Zarak simplesmente o exterminou facilmente. E Lloyd faz uma cópia do Rei Quinches para forçar o Comandante das Três Divisões e soltar a sua Bankai. Com isso, ele abre a defesa do Comandante das Três Divisões, que pensou ter matado o Rei Quinches, que na verdade era só um clone feito pelo Lloyd. E com a letra X, nós temos um dos Guardiões do Rei Quinches, que são um total de quatro Guardiões. Nós temos o Lili Barro. O seu poder se chama X-Axis. Quando ele marca o seu alvo com o seu poder, nada pode segurar. Tudo é perfurado a partir da hora que ele faz o disparo. Lili Barro também é considerado mais próximo a um deus, porque ele foi o primeiro a receber a script do Rei Quinches. Para derrotá-lo na Guerra dos Mil Anos, precisou da Espada Sagrada da Família da Nanau. E o restante do seu poder, que foi para a Soul Society, foi eliminado pelo Kira. E com a letra W, nós temos o poder de Windy, com um Quinches bem estranho. É Neizol Weizol. O poder é o escudo de inversão. É como se o ataque voltasse para o seu inimigo. Mas ela acabou caindo na mão da Senjumaru Shutara, que é a guardiã da tecelagem. Cria uma roupa onde ela não pode repelir mais os ataques. E é eliminada. Pense num moleque que tem um poder muito, mas muito top. É o Kremi, pessoal. A letra V, que é o The Visionary, tem o poder da imaginação. Tudo que ele imagina acontece. Então ele não tem limites nenhum para atacar qualquer inimigo. Na luta contra o Zaraki, ele imagina um grande meteorito que vem para a Soul Society, onde obriga o Zaraki a prender a sua Shikai Namaha. Mas ele comete um grande erro na luta contra o Zaraki. Ele imagina ser mais poderoso que o Zaraki. Só que o corpo dele, frágil, não aguenta tamanho e poder. Ele acaba sozinho, praticamente, se matando contra o Zaraki. E com a letra U, nós temos o Nananananajacup, que é o poder de Anderberle. Ele consegue analisar a Heatsu do seu inimigo. E com essa análise da Heatsu do seu inimigo, ele consegue fazer uma paralisia no corpo do seu oponente. Essa era a sua grande habilidade. Não foi revelado nada sobre o seu passado. E ele continua vivo junto com o Mayuri. E com a letra T, nós temos a Candice, com o poder do Thunderbolt. Bem, pessoal, a habilidade dela já está no nome, né? Ela consegue controlar o raio. Não só ataques elétricos, mas ela também é bem rápida. Ela lutou na saga da Guerra dos Mil Anos contra o Ichigo, e contra o Zaraki, e também contra o Byakuya. E quem dá uma surra nela é o Byakuya. Bem, pessoal, ela ainda está viva e está no grupo do Mayuri. E está lutando contra o Ginjou Nanóvel do Isagishu Rei. E com a letra S, nós temos o poder de Superstar. Com um personagem que se chama Mask de Masculine. Era um dos caras mais fortes dentro do Exército Quinche. Ele derrota facilmente o Kensei e também o Rose. E na primeira invasão, ele derrotou o Abarai. Também, pessoal, a força dele vai aumentando conforme o James vai torcendo para ele. Que é esse cara aí meio estranho que é imortal. O que acontece? Abarai aprende a sua Bankai nova e vai lutar contra o Superstar. E com a sua nova Bankai, ele consegue desintegrar o Superstar. E com a letra R, nós temos o poder de Road. Com um cara que se chama Jerome Gutzbel. Esse foi o Quinche que menos participou dentro da guerra. Por quê? Porque ele deu de cara com quem? Com o Zaraki. Ele tinha um poder que se chamava Sonic Scream. Ele conseguia dar um grito enorme, né? Onde atacava os sentidos do inimigo. O Rei Quinche pergunta para o Zaraki como é que ele derrotou tão fácil, né? Porque o The Road era um cara tão forte. O Zaraki diz, basta eu cortar ele no meio enquanto ele gritava, mas nada. Com a letra Q, nós temos The Question. Com a personagem Quinche que se chama Berenice Gabyeli. E adivinha com quem que ela deu a sorte de encontrar? Contra o Zaraki. Então o Zaraki no início da guerra aí aniquilou três Quinches de uma vez só, né? E leva no ombro para mostrar para o Rei Quinche. E a habilidade dela era de questionar o poder do inimigo. Por exemplo, ela perguntava algo relacionado ao poder e com isso ela conseguia técnicas de defesa contra o inimigo. Mas o Zaraki não tem técnica nenhuma, apenas corta o inimigo. Com a letra P, nós temos o poder The Power. Com a personagem feminina chamada Meninas MC Alon. Bem pessoal, o poder dela nada mais nada menos que é pura força bruta. Ela é comparada à força do Zaraki no mangá. E ela continua viva, como está escrito na novel do Isagishu Rei. Ela luta contra o Ichu e contra o Zaraki na Guerra dos Mil Anos. E mostra o quanto ela é muito poderosa. Com a letra O, nós temos o poder The Overkill. O personagem Quinche se chama Driscoll Burse. Bem pessoal, o poder dele vai aumentando conforme ele vai matando os seus oponentes. Dentro da Guerra dos Mil Anos, ele mata Sasakibi. Não só o Sasakibi, mas também na invasão do Rei Quinche, ele mata mais de 100 Shinigamis. Considerado um dos caras poderosos do exército do Rei Quinche. Mas, ele dá de cara com quem? Com o comandante das três divisões que faz ele virar pó. Com a letra N, nós temos o poder The Near, com Robert Akutrone. Ele é um dos Quinches mais antigos do exército do Rei Quinche. Sendo um dos primeiros a ser recrutado pelo Rei. Ele tem uma vasta experiência em batalha e derrota Kyoraku na primeira invasão facilmente. No mangá, não revelou muito como seria seu ataque. Apenas mostrou que ele tinha uma grande experiência em batalhas. E ele acabou tendo um fim bem trágico dentro do mangá. Ele foi absorvido pelo Rei Quinche. E ficou muito decepcionado em saber que o Rei queria apenas como um cobaia em batalha. Com a letra M, nós temos Geralt Valkyrie. Ele tem o poder The Miracle. Esse cara é da elite do Rei Quinche. Não é só isso, pessoal. Ele também é o coração do Rei das Almas. Pessoal, o poder dele, The Miracle, é o seguinte. Toda vez que ele leva um grande dano, ele é derrotado. Aquele grande dano vem para o seu corpo, deixando ele cada vez mais forte. Dentro da Guerra dos Mil Anos, ele lutou com vários Shinigamis que levaram ao máximo como novas bancais. Até o Zaraki usou sua mega bancai contra ele e nada fazia efeito contra esse cara. Porque todo o dano recebido transformava novamente em força até se tornar em um deus. Mas no final ele acabou sendo absorvido pelo Rei Quinche. Com a letra L, nós temos o poder The Love com o Pepe. Bem, pessoal, esse personagem dispara flechas em forma de coração. Ele lembra muito também o sétimo espada, o poder do sétimo espada. Mas, com esse poder, ele consegue manipular os sentimentos daquele inimigo. Ou até mesmo qualquer ser que ele consegue atingir. Fazendo com que o ser caia aos seus pés e comece a o adorar como se fosse apaixonado pelo Pepe. E ele foi eliminado por uma própria Quinche no mangá. Com a letra K, nós temos o BG9. No mangá, não explicou o que significava a letra K. Qual era o poder da letra K. Só sabe-se que o BG9 tem tentáculos no corpo. E consegue encontrar qualquer inimigo em qualquer distância usando seu poder espiritual. Ele também, pessoal, roubou a bancai da Soifon. E também foi derrotado pela própria Soifon. Só que ele não chegou a morrer. Quem o matou foi o Jugran, que julgou ele, dizendo que ele era, digamos assim, incapaz de participar do exército do rei Quinche. Com a letra J, nós temos o poder de Jell. Com o Opie. O Quinche que é considerado super fiel ao rei Quinche. Ele foi o responsável para invadir o Ecomundo e recrutar vários Arankar para sua majestade. O poder dele, pessoal, faz uma prisão onde o inimigo não consegue fugir de jeito maneira. Bem, o Ichigo deu um jeito de fugir até porque ele começou a despertar o seu poder Quinche nesse exato momento. Mas quem dá um fim nele é o próprio Gurinjou, que divide ele ao meio. Com a letra I, nós temos The Iron com o cara chamado Kandun. Vocês vão ver que ele tem uma origem meio chinesa. Ele é um pouquinho diferente. Até as suas habilidades em artes de luta lembra muito artes chinesas. O poder dele tende-se a endurecer o seu corpo até uma certa maneira que nada, mas nada mesmo possa o cortar. Ele foi derrotado pelo Itsugaya, mas no final ele foi morto pelo Jugran, junto com o BG9. Segundo o próprio rei Quinche, ele era uma vergonha para o exército dos Stan Hitters. E com a letra H, nós temos o poder Hit com o Bezbi. Esse cara aí tem uma personalidade bem parecida com o Grinjou. Conforme ele vai adicionando seus dedos nos ataques, vai ficando mais poderoso ainda seus ataques de fogo. Ele, pessoal, tem uma grande história dentro do mangá da Guerra dos Mil Anos, envolvendo o Jugran, o braço direito do rei Quinche. E ele acaba tendo um final bem triste, sendo derrotado pelo seu próprio amigo de infância. Com a letra G, nós temos a Liu Totó. Essa Quinche tem o poder chamado de Gluton. Ela pode comer qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer ser vivo com a sua boca. Na Guerra dos Mil Anos, ela derrotou vários Shinigamis facilmente. Mas também derrotou o Pepe. Aquele Quinche lá, que atirava as flechinhas de coração, ela comeu ele também. Ela ainda está viva e está no mundo humano e quer recrutar novamente os Quinches. Com a letra F, nós temos um cara aí chamado Asnod. Com o poder de Fear, ele simplesmente consegue manipular o maior medo dentro de qualquer criatura. Ali no caso, ele detona o Byakoya na Guerra dos Mil Anos, levando o Byakoya quase a morte. Ele consegue entrar na mente do seu inimigo e trazer o medo à tona. Mas ele é derrotado pela Bankai da Rukia, que praticamente o desintegra. Mostrando a ele realmente o que era o medo. Com a letra E, nós temos The Exploder com a Bambieta. Essa personagem, ela é muito, mas muito poderosa, porque ela consegue explodir tudo. Simplesmente, ela explode o que ela quiser. E ela tem uma grande luta contra o Kobamura, que usa uma técnica secreta da família dele e se transforma num humano por pouco tempo. Usa uma técnica bem poderosa. Ela é derrotada, mas ela não morre, pois a Gisele usa o seu sangue para transformar ela em zumbi. Ela ainda está zumbi com a Gisele e vivas no eco-mundo. Com a letra D, nós temos um personagem bem interessante que se chama Askin. Ele é bem engraçado também. Ele tem um poder chamado A Dose Letal. Onde ele consegue colocar uma dose de veneno nos seus oponentes. E não é só isso. Ele consegue ficar imune a esses inimigos. Ele derrota vários Shinigamis, como o Ichigo, Urahara, Yoruichi. E ele levou as lutas ao máximo, fazendo com que até o Urahara liberasse a sua grande Bankai. No final, ele é derrotado pelo Gurinjou, graças a Bankai do Urahara, que consegue abrir um espaço dentro da sua grande bola de veneno, para que o Gurinjou arrancasse o coração do seu peito. Com a letra C, nós temos o Pernida, que tem o poder chamado de CompuSori. Esse personagem é o braço esquerdo do Rei das Almas. A sua habilidade era expandir os seus nervos, para que controlasse ou destruísse qualquer ramo de nervos dos seus inimigos. Mas ele foi lutar logo contra quem? O cientista louco da Soul Society, que dá um jeito de exterminar os seus nervos. Com a letra B, nós temos o Jugran, que é o braço direito do Rei Quinch. O poder dele se chama de Balance. Ele usa um escudo pessoal, que todo dano recebido, aquele escudo o converte para o seu inimigo. Todo infortuno que recebeu na grande luta que ele teve, vai para o escudo. Só que ele pode converter isso num ataque ao seu inimigo ou nele próprio. E não é só isso. Ao anoitecer, ele recebia o poder do Rei Quinch e conseguia ver o futuro. No final, ele dá dicas para o Ishida de como funcionava o poder do Rei Quinch e até como poderia ser derrotado o Rei Quinch. E o Jugran foi absorvido também pelo Rei no final. Chegamos agora na letra A de Almaget, que pertence ao Rei Quinch. Esse poder pessoal pode ver o futuro e não só ver, ele pode reescrever o futuro. Por isso que em várias lutas que ele teve, ele conseguia, digamos assim, mudar o resultado da luta. Ele também conseguiu ver quais eram os cinco potenciais da última guerra. O único que ele não derrotou foi o Urahara. Ele também, pessoal, deu a letra A para o Ishida, pois ele considerava ele o seu sucessor. O poder do Ishida se chamava Antitese. Ele conseguia pegar todo o dano que ele tinha no seu corpo e transferir aquele dano para o inimigo. No final, o Jugran diz que o poder do Ishida poderia ser a derrota do Rei Quinch. E isso ficou bem no mistério, digamos assim. Bem, pessoal, o que vocês acharam? Esse foi o grande exército que aniquilou toda a Soul Society. É bem complicado. E no final das contas, o Rei Quinch, na verdade, queria construir aquele antigo mundo que existia antes de ter o seu pai desmembrado, o Rei das Almas. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou deixar aqui para vocês o próximo tópico do próximo vídeo. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês também é sobre a continuação da Guerra dos Mil Anos, onde tem um playlist aqui. Muita gente está indo lá no Instagram me pedir. Para quem quiser me seguir no Instagram, está aqui na descrição. Fique à vontade. E também tem a nossa fanpage. Fique à vontade. Ah, pessoal, e também traga mais gente para o canal. Vamos se inscrever e vamos continuar com essa comunidade de Bleach cada vez maior. E, claro, como eu já falei para vocês, vou começar a trazer também conteúdo do Black Clover. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu posso aí responder para vocês. E espero que tenham gostado do vídeo de hoje aí. Muito obrigado e... Bancai, galera! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti